Fala comigo mano, beleza? Rapaz, você sabe o que aconteceu agora? Minha soja estimou que queria comer um cachorro quente, uma chuva dessa do cacete Ah, vai lá no mercado comprar salsicha pra comer esse cachorro quente pra ela Mas também não pode deixar faltar, né? Sempre dá uma moral, essa velha Aí rapaz, você sabe o que aconteceu? Eu voltando Naquele ponto de uma curva de perda dentro do trem, mano Que que tinha no chão? Um potinho de milho, já aberto Sai de Jesus ter poder Sai de Jesus ter poder Fala não rapaz, era milho, coca-cola Olá família, belezinha com vocês? Como é que vocês estão? Vocês viram aí, né? Negócio de sogra é complicado, hein? Rapaz, a velha quase teve um troço, né? Olha só que coisa, hein? O senhor Francisco, que se diz evangelista, nunca apresentou uma credencial E ainda comprou outra pra dizer que é ungido do senhor Não bastando isso, ele tem se demonstrado ultimamente um tanto diferente Porque ele fala agora que é uma nova criatura, um novo ser Só que tem outro vídeo no canal dele que fala muito sobre ele É, ele acaba falando além da conta Inclusive, ele se autoproclamou o pior pregador da face da terra Do grupo terráquico do Abílio Santana E é lógico que eu não sou obrigado a ver isso sozinho Faça primeiro o like maroto e o comentário Qual é o canto do Brasil e do mundo que você me dá honra de ser assistido pela sua pessoa? Primeira vez aqui? Clica no link do botão inscreva-se e venha fazer parte desta comunidade É uma honra ter todos vocês aqui com o O Baixinho Vamos lá, põe na tela BBT O homem mais formoso da sã doutrina Daqui a pouco eu volto com um vídeo aí, a versão dele infantil aí Vocês vão entender Olha só, vamos ver aqui essa peripécia Só alguns minutinhos aqui porque é longo, é 35 minutos o vídeo Não vou assistir tudo, pelo amor de Deus, ninguém merece Tudo bem Meus queridos e amados irmãos Vocês todos que estão inscritos aqui no canal Vocês hoje vão conhecer mais um pouco do irmão Francisco Ele não chega nem mais falando da paz do senhor Já chega a vacina voadora mesmo Pense num homem É Chico É irmãos Irmãos Eu sou somente aquilo que Deus quer que eu seja Ó, vocês estão vendo que ele está falando que ele é aquilo que Deus quer que ele seja Não é diferente do discurso que ele tem agora Mas se Deus queria que ele fosse assim Por que que ele mudou? Bom, vocês vão entender aí Mas eu peço a vocês Vocês que estão visualizando, se inscreva É importante, esse canal é rico, é em verdade É, se inscreva aqui no Labareda Sobrenatural, viu É em verdade Eu não desviu os fons Irmão, se eu postar um vídeo aqui errado Eu vou deixar ele errado Pra vocês verem que eu não preciso estar escondendo nada Hum, é Chico, será mesmo Você não apaga nenhum vídeo Será mesmo Você fez um vídeo uma vez ameaçando a moça lá Que na época era menor, acho que ela já é maior Você jogou uma indireta pra ela Ameaçou ela Lembra aqueles vídeos que você fazia numa espécie de uma cabaninha na beira do rio? Eu lembro disso Você apagou, né Chico? Por que você apagou? Ah, não precisa estar escondendo nada No dia que vocês viram apagar um vídeo É porque ele não serve pra ninguém Nem pra mim não se viu Hum, tá explicado Porque você já apagou, hein E você tava mandando um recado pra menina E a gente tem salvo Ô, você deve Todos os vídeos que eu produzi aqui falando Eu vou postar Em nome de Jesus, nem que seja de um minuto Mas eu vou postar Poste, quem é que tá te postando? Tá Que é pra sinceridade de Deus E estar na minha vida, na vida de vocês Vocês conhecerem o irmão Francisco Evangelista Eu sei que tem muitos conhecendo, dia após dia Muitos milagres Muitas curas divinas Ah, é? O senhor vem fazendo Através da minha fraca pessoa É, porque o Chico é um cara O homem pesa no homem É, Chico Irmão, nesse celular aqui agora Nesse aqui que tá na minha mão aqui Tá cheio de testemunho Que chegou aqui hoje De cura divina Ih, e por que que não coloca aí? Porque não tem nada Não tem nada Ou então é mentira Das duas, uma Eu não vou botar sabe por quê? Porque vão dizer Mas se vocês quiserem Vocês escritos Que eu posto pra vocês verem Ouvir Os áudios de cura divina Através da minha fraca pessoa Orando pelas pessoas de Deus curando Coronavídeos Todo tipo de praga Coronavídeos Rapaz, tem isso daí? Coronavídeos Eu achei interessante o nome Eu posto pra vocês verem O vídeo Com a voz da pessoa E bota o telefone da pessoa Pra vocês conversarem com ela Em particular Deus, não tá vendo Quero não, quero não Deixa quieto E vê o que eu tô falando É a verdade Eu não ando com mentira Será? Tem muitos vídeos aqui Vídeos também de cura divina De canso De paralítica andando De muitas coisas Eu tenho Então mostre Pronto, eu quero ver Mas que foi você Que fez um paralítico andando Isso Fez o morto ressuscitar Tu Não Eu quero ver tu Fazer isso Se vocês quiserem onde eu Eu peço as pessoas Tudem pra mandar os vídeos E eu mandar pra vocês No canal no Youtube Vocês estão inscritos Vocês querem saber Quem é o irmão Francisco Que é evangelista Eu sou o pregador Mais ruim Que tem Na órbita da terra Mas isso aí não é novidade não Não é novidade Passou ninguém Não, isso daí Não é novidade Passou ninguém rapaz Mais ruim Mais prevés Da órbita da terra Mas você só confessou Quem você é Ainda bem que você confessou isso Pra não dizer que a gente Tá te caluniando Com a defama A injúria Inclusive mostra pro seu amigo Delegado isso Mas o irmão Francisco Sou 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 ruim E sou mal Com falsos profetas Sério? Então você vai Consigo próprio É culto Pronto É culto mesmo Porque em mim está o Espírito Santo de Deus Não parece Não parece Sério mesmo Não parece não E se eu Eu fico Indignado Revoltado Com falsos profetas Que pregam mentira Ué, mas por que quando a gente faz isso Com o Tuto Fica num ar Medonho Chama até seu amigo delegado Pra querer Censurar a gente Prega milagre de mentira Prega sensualidade Pastoras Pastores Impostora Porque não existe pastora na Bíblia E o povo ainda deixa ser levado Ah, é Nadir E por que tu faz live com a Nadir? Não sei É pra você ganhar inscrito Nas costas dela? Tô perguntando Ou é pra você Sei lá Tentar ser pastor na igreja dela E ela sabe que você Não tem vocação pra isso Ela já percebeu Já percebeu Eu sou o pregador mais ruim que tem Para mentiroso Então, é É pra si próprio Você tá falando pra Põe um espelho aí na frente E mentirosas Eu sou uma druguinha mesmo Eu sou o vovôzinho mesmo Mas eu não como a custa de ninguém Sério? E por que tu tá pedindo peixe então? Rapaz, parece que é outra pessoa Essa semana tu tá Falando que quem não te dá dinheiro Vai pro inferno Tudo que vem pra minha mesa E que entra em minha vida E na minha casa Vem das mãos do mestre Então Por que tu tá pedindo peixe então? Qual é o nome dele? Jesus de Nazaré E Jesus te mandou peixe? Rapaz Eu não tenho rabo preso com o diabo Tá? Eu tive um casamento de 30 anos Beijo Eita, já pegou o pano de prato Já pegou o pano de prato Meu Deus do céu Tive um casamento de 30 anos Mas também não modificou a minha vida Não vai modificar Hum Deixa eu ficar quieto aqui Pra depois me dizer que Já sabe, né? Não deu mais certo Ela foi viver a vida dela do jeito que ela quis E eu vivo a minha É, tá certo Vocês são donos da salvação? Eu mesmo não Vocês são donos da vida? Não Donos da vida é Jesus de Nazaré É isso mesmo É ele Tá? Uhum Não se vive uma vida a dois, irmãos Atribulado, sendo traído Chame eu de corno Vê se eu não meia tamanho você Olha só É Chico Chico que tá falando Não é Chico Não é André Carpano Não se pode Uhum Sendo que eu não sou Sempre eu respeitei Uhum Eu respeito todos os direitos Mas eu sou o pregador mais ruim O tema hoje O pregador mais ruim Para os falsos profetas Sério? Rapaz Jesus Ele é o mais ruim da face da terra Porque ninguém quer ele Não, Jesus não é ruim não Não, não Se tu é, tudo bem É você que tá querendo ser Jesus não Poucos querem ele Hum Isaías Prova dentro da palavra Isaías dizendo Jesus não tinha formosura Ah, e por causa disso É proibido ser formoso A não ser você Só você que é o formoso, né A formosura de mil jegues Era comparado Com uma raiz seca O irmão Francisco não tem Não, ele não era comparado com a raiz seca No mente não Ele era sem formosura Porque ele não era um homem Que estava com riqueza nem nada do tipo É nesse contexto Não distorce não Sem formosura O irmão Francisco não tem carro O irmão Francisco não tem cuda bancária Eu... Peraí, 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 peraí Você recebe o Pix aonde? E a Paraty? Você já tinha nessa época Eu sou o mais ruim Dos pregadores Do último dia Pra demascarar falsos mestres E falsos profetas Mas uma coisa eu digo E eu oro com piedade e com amor E com misericórdia Pelos inocentes Pelas almas Contrita e atifrita Antifrita? Antifrita por quê? Ah, foram fritas, né É, tá certo Fritar as pessoas não dá certo não Precisa Da doutrina da porta estreita E os falsos mestres São os pregadores mais bons Pra vocês Que querem ir pro inferno Rapaz, eu vou parar por aqui Vou parar por aqui Se vocês quiserem Eu posso continuar esse vídeo Vou pegar um outro depois Porque assim Pra não ficar muito longo Ainda vamos ver aí Encontrar um vídeo Do Chico pequeno Chico criança Se liga aí Vai dar um abraço São perigo Tchau, tchau. Família, vou ficando por aqui. Like se gostou. Até o próximo vídeo. Fui.